Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma super dica para problemas de frear e a roda chacoalhar, o volante chacoalha, o pedal chacoalha quando você freia. É muito comum o disco de freio empenar, ele empena, na hora que você breca a pastilha vai morder, na hora que passa pela parte torta, dá aquela forçada na pastilha, você sente o pedal pular. Quando é na frente, você sente inclusive o volante dar uma chacoalhada. Bom, quando vai montar um disco de freio, uma super dica é você limpar bem essa superfície aqui do cubo, porque quando o disco vai encostado aqui, essa parte de dentro vai encostada aqui, qualquer sujeira ou imperfeição ali dentro pode provocar um apoio deformado do disco, e esse apoio deformado vai dar o sintoma de disco empenado. Mas, depois de rodar um certo tempo, o disco acaba empenando mesmo, pela força que ele faz, temperatura que ele adquire na hora que você está freando. Lembra que carro de Fórmula 1, o disco chega a acender de tanto que esquenta. Então se ele tiver uma sujeira entre as duas partes, estiver levemente fora de posição, esquentar, a pastilha vai lá, aperta, esquenta por causa do atrito, aí não tem jeito, o disco vai empenar mesmo. Então, fica aí a dica, limpeza, limpeza entre as partes de contato do disco com o cubo, o cubo da roda, está vendo? Está tudo oxidado aqui, você precisa passar uma escovinha de aço aqui, visualizar, ver se não tem nenhuma imperfeição, e voltar a colocar o disco novo, ou se você fez uma manutenção qualquer no sistema de rodagem aqui, trocar um rolamento, alguma coisa, sempre observar, senão vai ficar uma impureza aqui, tá? Qualquer deformidade, você vai se enrolar. Outra dica é, quando vai trocar um rolamento de roda, nunca prenda o cubo pela orelha, para poder quebrar o miolo do rolamento que fica preso ali dentro, se não você acaba empenando o cubo também, tá? Então, fica aí a super dica do Dr. Carro sobre pastilha, disco, limpeza entre as partes, entre o disco e o cubo onde ele se fixa, tá bom? Super dica, se inscreve aqui em cima, vai até o nosso site, drcarro.com.br, conheça os nossos DVDs, e se prepare, acompanhe as datas de nossas palestras, tá bom? Por todo o Brasil, valeu!